da história desse monstro, dessa lenda do nosso esporte, rol da fama do UFC, José Aldo Júnior. O campeão do povo está de volta e finalmente faz a sua estreia na nobre arte. Tá aí o Júnior, pronto pra luta. Ele enfrenta o argentino, Emmanuel Zambrano. Tudo certo, tudo limpo e liberado e que vença o melhor na noite de hoje. Três minutos na regressiva, esse é o primeiro round, previsão de seis assaltos. Júnior aqui de fita vermelha, calção azul um pouco mais escuro que o seu adversário, que vem também com uma fita azul nos seus punhos. É pugilista profissional, o Zambrano está em sua quarta luta. Aldo faz a estreia, mas tem um lastro competitivo gigantesco. Currículo do Júnior, dispensa comentários. Já jogou o primeiro jab, engoliu o Zambrano. Disse o Júnior em entrevista que essa noite era noite de nocaute. Ele começa apertando o passo. Joga mais um jab, dessa vez no peito. Fez um treinamento de nível mundial junto do Tenente Nemo com toda a equipe da Marinha, que com certeza está na ponta da cadeira, olhos vidrados, torcendo pelo Zé Aldo, né? Toda a galera do boxe da Marinha. Mais uma vez trabalhando com a mão da frente o Júnior. Jab no peito. Vai colocando o Zambrano ali nas cordas. Devolve com o overhand de direita a Zambrano. Joga o jab e depois o upper. Mais um jab do Aldo. Vai chegando palmo a palmo o brasileiro. Fintando, balança a cabeça, movimenta. Primeiro minuto e meio desse primeiro assalto já foi. Vai tendo que amadurecer, processar também todo o lado emocional de estrear em casa. Literalmente lutando em casa o Júnior. Controlar a ansiedade é muito importante. Joga o jab direto o Zambrano. Devolve direto Aldo. Vamos entrando na última volta do ponteiro do relógio. Concentração total dos presentes na upper arena. Jab direto o Júnior. Você ouve ao fundo o córner do Zambrano. Falando espanhol o tempo inteiro com ele. Mão direto do Aldo. Limpo. Joga o jab duas vezes o Zambrano. E o Aldo está com aquela mão direita muito afiada. Ataca o Zambrano. Fica nas luvas do Júnior. Esse cruzado foi no corpo. Estava um pouquinho longe. Joga o jab. Se fecha novamente Aldo. Sabe que todo cuidado é pouco. Agora, parece dois pugilistas de categorias de peso diferentes. Bem mais forte o Júnior. Recuperou bem o peso, né? Está bem forte. Vamos, vamos. E a galera grita. O é rei do Rio. Vai terminar. Joga o jab direto. Pendula. Sai Aldo. Cruza. Passa no vento. Devolve no cruzado. Você vê como a mão do Júnior chega com muita velocidade e potência. Fim do primeiro round, Carlão. Bom, o round equilibrado como já era esperado. Primeiro round. Os dois se estudando, entendendo o jogo de um do outro. Propondo ali a movimentação, o controle da distância, o entendimento do tempo do golpe. Vamos ouvir aqui o corner. Vai espetando ele. Só não pode tomar golpe surpresa. Está fechadinho. Está até frio. Só procura, quando ele pegar o tempo, arrisca aquela segunda mão. No meio dele. Continua bem postado. Está defendendo e catucando ele. Outro ano. Outro ano. Não oculta mais. Não oculta mais. Não oculta mais. O uso direto sempre é bom, Zé. Vai entrar no meio. O direção. Está? Beleza. Continua fechadinho. O entendimento do Nemo é o seguinte. Continua fechado. Não dá a brecha para receber um golpe poderoso do outro lado. Vai cozinhando o cara, pontuando, até achar uma brecha para o nocaute. Bater dois golpes, não só apenas um. Dá o segundo golpe forte. E o Júnior ganhou o primeiro round, 10 a 9, um round equilibrado. Mas ele colocou dois golpes fortes ali que lhe valeram a vitória nesse primeiro round. Vamos nessa então. Vamos ao segundo assalto. Três minutos na contagem regressiva. Alberto Emanuele Zambrano, da Argentina, enfrenta José Aldo Júnior. Luta profissional de boxe, válida pela Liga Brasileira de Clubes de Boxe, a LBCB. O organismo ligado à Global Boxing Federation. Estreia do Aldo. Muito obrigado pela sua companhia, você que está com a gente aqui no Fight Pass em todo o Brasil. Queria registrar e dar um abraço ao meu amigo, grande amigo Daniel Fuchs, autoridade na Nobre Arte. Aprendi demais com o Daniel, está aqui ligado com a gente. Um beijo, meu amigo. Aprendemos. Grande mestre Daniel Fuchs. Conhece tudo e mais um pouco de boxe. Primeiro minuto do segundo round já foi. A galera volta a cantar na Upper Arena. Caminha para frente Aldo. Jab direto. Mexe a cabeça Zambrano. Joga de volta. Agora o luta do argentino é manhoso, né? Ele fica fechadinho ali, solta uns golpes. Ele vai atraindo o Aldo para que o Aldo se feche, se abra, né? Para que ele possa conectar algum golpe, né? Um peleador. É, um peleador. Você nunca pode subestimar um peleador argentino. Eles são um osso duro, né? Tecnicamente o Aldo está muito bem, bem posicionado, golpeando bem. Golpes pesados. É, agora entrou direto o cruzado do Aldo, hein? Ele sentiu, vem para cima, sentindo um bom momento brasileiro. Devolve o Zambrano. Agora, a mão do Aldo é o seguinte, né? Cada enxadada, uma mioca, né? Tem que ficar ligado o Zambrano. Ele vem fechadinho, olha só. Joga o Alper, cruza. O Aldo em curta distância. Sabe que se a mão pegar no lugar certo, boa noite. Boa noite para o argentino. 40 segundos. Trabalha o Alper, Zambrano. Cruza. Hum, esse passou perto, hein? Esse tirou tinta. Mais um jab. Aldo caminha, 30 segundos. Joga na linha de cintura. Devolve o cruzado no corpo ao Aldo. Vem para cima com tudo. Vem para pegar. Zambrano devolve. Curta distância. 20 segundos. É manhoso o argentino. Sabe como jogar. Agora, a velocidade do Aldo em comparação ao Zambrano é muito maior. Sem dúvida, mas o Zambrano está acertando muitos golpes. Sim. Ele está com muito volume. Não está deixando o Aldo pensar muito. Agora sim. Cruzado com direto. Linha de cintura. Mão esquerda cantando. Essas copadas do Aldo ali no corpo, meu amigo. Está aí, olha. Fim do segundo round. Vamos para o terceiro. Carlão, o Zambrano tem que proteger aquela linha do fígado ali, porque a mão do Zealda é tipo o uísque 12 anos, amigo. Se pegar no fígado ali, um abraço. Já era ali. Olha a recuperação de imagem. Quando o Zambrano solta os seus golpes, olha lá. O Zambrano soltou muitos golpes nesse round. O Aldo também... O Zambrano saiu muitos golpes. Vazio, o Aldo responde. Bate na guarda. Engole um bom jab ali o Aldo do Zambrano. O Zambrano ficou um pouco mais à vontade nesse round. Olha, foi um direto encruzado. É, ele ficou mais à vontade nesse round, olha. Agora o round... Foi um round bem equilibrado esse, mas eu achei que o argentino ficou mais à vontade, soltou mais golpes. O Aldo colocou alguns golpes pesados, alguns golpes fortes, mas eu achei que o Zambrano teve mais volume, André, nesse round. Eu dei vitória pra ele. Vamos então pro terceiro assalto. Três minutos na regressiva. Muito obrigado pela sua comaninha. Estamos juntos. Eu, você e Carlão Barreto nessa transmissão do UFC Fight Pass. Você acompanha o Xotobox, estreia da lenda no Rei do Rio, campeão do povo, José Aldo Júnior. Amanhã tem UFC 284. Disputa de cinturão peso leve em ação. Confronto entre os dois maiores atletas, peso por peso. Do mundo. E claro, você assiste o maior, melhor e mais importante evento de MMA só aqui no UFC Fight Pass. Ó, sentiu, hein? Sentiu o argentino, o Aldo vem pra cima. Joga na linha de cintura. Jebe direto do Zambrano. Devolve. Boa. Mais uma vez. Cruzado. Cantou. Curta. É duro na queda esse Zambrano, hein? Ele recebe golpes limpos, duros, mas segue firme. Tenta responder todos. É. Capota, mas não breca. Joga o jab. Menos de dois minutos. Vem fechadinho o Aldo. A torcida vem junto com ele. Duas vezes no jab. Vem atrás do Zambrano. Notam os golpes que ficam na guarda do Júnior. Boa combinação, Zambrano. Parece que o Aldo tá esperando. Momento! É isso! É isso! Vem pra cima! Vem pra nocautear Aldo. Mais um upper. Cruzado entrou. Tá sentindo o argentino. Tá grogue. Tá balançando. Vem, Zé Aldo. Um minuto e vinte. Um minuto e vinte. Foi uma sequência do Júnior. E o argentino sentiu, né? Aquela sequência máxima. Cruzado com direto o Zambrano. Inflama a torcida na upper arena. E é isso. Tá jogando certinho o Aldo. Não pode se emocionar, Carlão. Vai na manha. Exato. Não pode se emocionar. Tem que continuar cadenciando, movimentando, indo pra cima. Encurtando o ângulo. Não deixando o argentino trabalhar. Ele tenta resvalar a aproximação do Aldo. Soltando esses golpes. Mas os golpes do Aldo, quando conectam, conectam com mais potência. Pois é. Quarenta segundos. Vem marchando pra frente Aldo. Jeb. Mais um. Tá preparando o golpe o Júnior. Movimentação do Zambrano. Vai colocando o Zambrano lá no córner. Olha só. Zambrano boxeia. Trabalha linha de cintura. Mais uma vez. Jeb. Direto. Passa no vento. Cruzado o Zambrano. Achou bem a cabeça o Aldo. Fica na guarda. Se fecha. Menos de 20. Estamos chegando no finalzinho do terceiro assalto. Boa combinação o Zambrano. Joga na linha de cintura. Aldo fechadinho. Dispara mais um jab. Dez segundos. Devolve numa mesma moeda a Zambrano. Jab direto. Upper cruzado. Dois uppers na sequência do Aldo. De canhota e de direita. Vai terminar. E tá aí. Fim do terceiro round. Vamos a um minuto de descanso. E daqui a pouquinho o quarto assalto entre Emmanuel Zambrano da Argentina e José Aldo Júnior do Brasil. Carlão Barreto. Exato. Mais um bom round. Round movimentado. Zambrano tentando resvalar a aproximação do Aldo. Mas o Aldo foi pressionando, foi pressionando, cortando o ângulo, fazendo o Zambrano andar pra trás. Soltou duas bombas poderosas no upper como esse agora. Olha que coisa linda. Depois uma sequência. Golpes na cabeça. Agora esse Zambrano é duro, hein? Absorveu bem o golpe. Conseguiu engolir bem o golpe. Mas o Aldo vence esse round. Esse round ele foi positivo. Foi dominante. Conseguiu realmente os melhores golpes. Golpes mais fortes. Foi pro José Aldo Júnior. Posso o jab direto no meio dele e você vai derrubar ele. Um bloqueio duro e responde. Um bloqueio duro e responde. Um bloqueio duro e responde. O quarto round. Responde, inclusive, certo. Vamos embora. Vamos para mais um round. Luta principal de hoje. Estreia de José Aldo Júnior na Nobre Arte. Você ligado no Brasil inteiro aqui no UFC Fight Pass. Três minutos na contagem regressiva. Quarto assalto. Previsão são seis rounds nessa luta principal de hoje. Brasileiro aqui de fita vermelha. De fita azul. O argentino. Emmanuel Zambrano. Uniforme do Aldo projetado pela sua filha. A Joana. Que tem agora o irmãozinho, né? O José Aldo Júnior, terceiro. Bebezinho. Filho do Aldo. E da Viviane, sua esposa. Jogando direto no corpo dele. O Zambrano. Devolve no jab agora o Aldo. Tivemos ali uma pequena trava do nosso sinal. Dois minutos. Jebe Aldo. Agora o direto. Coloca o Zambrano nas cordas. Devolve no direto no corpo o Zambrano. Cruzado do Aldo passa no vento. Mais um jab. Está chegando primeiro a mão do brasileiro. Mas tem muito volume no jogo o Emmanuel Zambrano. Direto. Bom cruzado. Com potência. Ficou na luva do argentino. Direto do Aldo entrou. Um minuto e meio. Jogo direto. Passa no vazio. Cruzado também. Movimento bonito de cabeça do Aldo. Direto do argentino mais uma vez. Erra o alvo. Caminhando para frente o Júnior. Recebe um cruzado e devolve na mesma moeda de canhota. Um minuto e dez. Bom pêndulo. Direto do Aldo entrou. Movimento argentino. Caminha para trás. Jebeia. É manhoso. É embaçado o Zambrano. Recebe um direto na testa. Boa combinação do Aldo. Devolve no direto o Zambrano. Os dois entram na curta distância. Menos de um minuto agora. Menos de um minuto para terminar o quarto assalto. Cruzado no vento. Upper entrou. Upper de direita do Zambrano. Encontrando o rosto do Aldo. Joga duas vezes a mão esquerda do brasileiro. Agora o direto de direita. Mais um direto. Bom quarto assalto, Carlão. Muito bom, muito bom. A luta está mais aberta, mais franca. Zambrano está colocando mais volume, mas o Aldo tem os golpes mais assertivos, que causam mais dano. 20 segundos. Joga na linha de cintura. Aí o golpe baixo. Entrou ali na... Abaixo da linha de cintura. Tem o tempo para se recuperar o Zambrano. Vai para o corner neutro o Júnior. Vamos ver no replay. Entrou, Carlão. Ah, foi abaixo mesmo. Na hora ele acusou, né? Vai tomar a advertência ali do Rosário. Para ficar atento ali, né? Para bater ali na cintura. Ainda se recuperando ali o Zambrano. É manhoso para dar valorizado, obviamente. Não que não tenha pego, mas ele vai valorizar ali. Está do argentino, né? Sabe valorizar, sabe ganhar tempo, sabe respirar. Aproveita o tempo que ele tem ali para dar aquela respirada. É isso. Estreou no dia 20 de julho de 2019. No boxe profissional, o Alberto Emanuele Zambrano. Enfrentou naquela oportunidade o Joel Nazareno Vinali. Depois enfrentou o Rodrigo Matias Areco. E o Alexis Torres. Foram duas lutas em 2019. E a última em novembro de 2020. Está há dois anos e qualquer coisa parado. Portanto, o Emanuel Zambrano. Vamos nessa? Vamos embora. Tudo bem. Está recuperado o argentino. Luta que segue. Boa combinação do Júnior. Devolve o Zambrano. Estamos no finalzinho do quarto assalto. Jogo direto o argentino. Cruza. E está aí. Fim do quarto round. José Aldo Júnior, Emanuel Zambrano. Vamos ao quinto e penúltimo assalto da luta principal de hoje, Carlão Barreto. Round onde o argentino, que está na tela, tentou jogar volume para poder resvalar o Aldo, evitar que o Aldo o pressionasse. O Aldo pressionou o tempo todo, como nos rounds anteriores. Conseguiu ali, bom momento ali com esse golpe de esquerda aplicado pelo argentino. Round 3. Aí o Aldo responde ali com um golpe cruzadinho no queixo. Bom momento ali do Aldo, uma resposta ao golpe do argentino. Bom, é round do Aldo, 10 a 9. Olha, é um bom golpe do Aldo, um bom golpe, um golpe forte. A gente tentou responder, mas o golpe bate no corpo do Aldo, bate na defesa. Olha a esposa do Aldo ali, olhando ali a Vivi, olhando ali a preensiva, né? E a Joana do lado do lado do lado. E a Joaninha ali também, é designer, estilista, Joana. Olhando o papai lutar ali, estrear no boxe profissional. Imagino o tanto de nervosismo que está agora passando ali a esposa do Aldo, a Viviane e a filhinha. Deve ser um nervoso danado. Apesar de confiarem nas habilidades do papai e do maridão, não é mole não. Vamos nessa! Vamos para o quinto assalto. Três minutos na regressiva. José Aldo Júnior fazendo a sua estreia no boxe profissional. A lenda do MMA, o campeão do povo. Maior peso, pena de todos os tempos. Está aí com a fita vermelha. Seu adversário Zambrano, olha. É sal, hein? Essa mão direita aí é sal. Botando nas luvas do Aldo. O Emanuel Zambrano. Trabalha o jab, movimenta, caminha. E, ó, gostei. Estou gostando bastante do desempenho do Emanuel Zambrano. Para quem achava que eram favas contadas, né? Que o cara era uma carne assada. Não tem nada disso, cara. O cara está peleando, está lutando. Está fazendo bonito aí o Zambrano, né? Muito bem colocado, André. Muito bem colocado. E lembrando que ele é mais novo do que o Aldo. Ele tem 33 anos de idade. Ele estava parado, ok. Mas já tem... Ele só treinou boxe, né? O Aldo veio do jiu-jitsu, muay thai, MMA e, posteriormente, o boxe. Então, o Zambrano já tem uma história no boxe. Ainda mais, como falamos aqui, a Argentina tem um... Um histórico muito forte de grandes peleadores na nobre arte. Mas, enfim, está apresentando uma boa luta. E é bom para o Aldo essa rodagem, né? Nessa primeira luta profissional dele. Agora, Carlão, o argentino tem 33 anos. Mas eu vou te contar, hein? Está cansadinho, né? Está com a imagem cansada ele, né? Tem carinha de 33 na identidade, mas tem a carinha de 43, né? Está castigado pelo tempo, né? Exatamente. Um minuto e meio. Estamos chegando na reta final desse quinto assalto. E, olha, dia 1º de abril, o Aldo já tem nova luta marcada, né? Vai enfrentar o Jeremy Stephens no evento Game Bread Boxing, número 4, evento organizado pelo Jorge Masvidal. E, olha, Ronaldo Jacaré e Vitor Belfort, Anthony Pérez e Roy Jones Jr. Nossa, sensacional, né? Vai ter a transmissão do UFC Fight Pass Internacional. A gente está na expectativa de transmitir aqui também para você. Maiores informações. Se acompanha a nossa programação, vamos trazer as novidades para você. Boa combinação. Cruzado na cabeça. Lembrando que o Aldo localteou o Jairon Stephens no MMA com um golpe na linha de cintura, né? No fígado do Stephens. Opa! O direto funcionou, hein? Mais uma boa combinação do Júnior. Eu estou sentindo falta aquela combinação de ele bate na linha de cintura e projeta o outro golpe por cima da guarda. Aquela sequência de dois golpes que ele aplica muito bem. Aplicava no MMA e não está aplicando no boxe. Eu não estou vendo ele trabalhar a linha de cintura da forma que ele sempre aplicava. Estou esperando esse movimento dele. Ele pendula para o lado esquerdo, bate embaixo e projeta por cima. Geralmente por cima da guarda do adversário. É, e tem aquele outro que ele finta um direto e joga um upper também. É, estou sentindo falta disso. Estamos no finalzinho do penúltimo assalto e está aí. Fim do quinto round. Vamos ao sexto assalto de José Aldo Júnior e Emanuel Zambrando. Você vê a família do Aldo, as meninas aflitas ali no camarote na upper arena. Carlão Barreto. Quinto round já ficou nos livros da história. Vamos ao último assalto da estreia de José Aldo Júnior no boxe profissional. Está gostando da estreia do Aldo? Estou sim, estou sim. Estou dando uma hora de rodagem para ele. É importante em sua primeira luta. A filhinha Joana, só felicidade. Fazendo um coraçãozinho para a câmera. Você deve ter esse visto no telão. Eu estou gostando sim, porque está dando rodagem para o Aldo, está dando quilometragem, está dando horas de voo, se movimentando, podendo boxear. E o Zambrando está entregando luta, está buscando luta. Ele não tem golpes pesados, mas ele solta volumes, ele trabalha com sequências, algumas conectam, outras baixam na guarda, outros passam no vazio. Mas ele busca a luta, ele tenta deixar o Aldo desconfortável. Então eu estou gostando sim, estou gostando. O Zambrando está tentando fazer o possível ali para incomodar o Aldo. O Aldo está bem consciente, não está se empolgando, está seguindo as orientações do Nemo. E com isso ele venceu mais um round de 19. Vamos nessa então. Vamos ao último assalto da luta principal de hoje. Shotobox, estreia de José Aldo Júnior. Mais forte que o mundo na Nobre Arte. E a torcida vem junto com ele. Boa movimentação do Aldo. Agora o cruzado de direita. Chamou para a luta o Zambrando. Mais uma vez a mão direita funcionando. Vem para buscar o nocaute o Aldo. Tem 2 minutos e 20 para isso. Vem fazendo uma luta equilibrada, uma luta boa contra Emmanuel Zambrando da Argentina. Movimentação do Aldo primorosa. É esse upper aí. Ele finta o direto e joga o upper. Jab direto. Passa no vento. Mais uma vez. Jab direto. Dessa vez acertou. Joga na linha de cintura. Pendula duas vezes. Pendula também o Zambrando. Vamos entrando nos 2 minutos finais. Daqui a pouquinho, à meia-noite, você acompanha a pesagem cerimonial do UFC 284 aqui no UFC Fight Pass. É na sequência aqui do box. Direto do Aldo. 1 minuto e meio. Caminhando para frente. Apertando o passo. Pendula duas vezes. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. Vamos. Os dois jogando o jab ao mesmo tempo. Se fecha. Linha de cintura. Mais uma vez. Cruzado. Olha esse direto, hein? Entrou limpo no rosto do Zambrano. Vai a caça. Se afasta. Caminha bem o argentino. Bom upper. Aí foi advertido pelo árbitro o Júnior. O Zambrano que anteriormente conseguiu um bom golpe. Cruzado no rosto do Júnior. Menos de 1 minuto. Jab direto. 40 segundos. Minutos, aliás, segundos finais desse último assalto. Você fazendo parte da história. Junto com a gente aqui no Fight Pass. A estreia do Aldo no box. Tão aguardada a estreia do José Aldo Júnior. Menos de 20. Bota o upper. Jab. Caminha. Cruza Zambrano. Mais uma vez no clinch. 10. Some na frente dele o Aldo. Cruza. Mais uma vez no clinch. A luta fica encardida nesse finalzinho. Deu uma escorregada ali o Aldo. Foi nada. Segue o jogo. Está a fim de luta o Brasileiro. Está a fim de luta o Brasileiro. Vamos embora. Upper. Limpo. Direto. Cruza. Pendula. Boa combinação do Aldo. Joga o jab direto o Zambrano. Linha de cintura. Mais um upper. E está aí. Fim do sexto round. Fim de luta. Os dois pugilistas se abraçam. O público aplaude. Aplaude. Perdão. Está ali. A esposa do Aldo. A filha Joana. O público aplaude. José do Junior de pé na Upper Arena. Carlão Barreto. Four cards. Judge Marcelo de Fraga Freitas sees the fight 60 to 54. Judge Sandro Elvis sees the fight 59 to 55. And Judge Arivaldo Pereira da Silva sees the fight 60 to 54. for your winner by unanimous decision. O Rei do Rio, Janeiro. José Aldo Junior. 60 to 54, 59 to 55. E outros 60 to 54. A pontuação a favor de José Aldo Junior. O Rei do Rio vence na sua estreia profissional na Nobre Arte. Está ali ostentando seus dois cinturões. Parabéns ao Junior por essa belíssima estreia. Desejamos, portanto, vida longa ao José Aldo Pugilistra nessa nova fase da sua vida e da sua carreira. Estamos aqui com o Campeão da Noite e o Campeão do Povo mais uma vez subindo no ringue, José Aldo Junior. Parabéns pela vitória. Queria que você contasse um pouco pra gente aí da sua estratégia, do seu oponente. O oponente duro, com queixo duro, andando sempre pra frente. Mesmo você procurando a luta o tempo todo, a gente viu que você veio com vontade, querendo o nocaute, e o cara não caía. Conta aí pra gente. Pois é, né? O Zambrando é um cara muito duro aí. Assimilou bem os golpes, cara. Encaixei várias mãos boas ali, né? Então, acho que o trabalho foi bem feito. Só tenho que agradecer ao professor Neme, a Marinha lá do Brasil, se é fã. Porra, a molecada de lá, cara. Todo mundo. Ultimamente eu venho treinando lá com o Felipe, o Cassinho, o Todd, o Calil, o Lucas, meu parceiro, o professor S. Calan, o Galo também. Porra, os caras me ajudam demais, cara. Eu tava treinando durante sete meses direto, cara. Então, acho que pro querer dar show aí pra galera, eu acho que lutando em casa, é um prazer enorme. Muito obrigado a todo mundo aí que teve presente hoje à noite. É isso, eu tenho que agradecer. É nóis. Tá em shape, como sempre. Fez um excelente trabalho, como sempre. Conta aí pra gente como é que é lutar em casa novamente, em frente à família, coisa que tem anos que acho que não faz. Acho que meramente você, né, Thalio? A gente tá ficando velho, irmão. Quanto tempo, hein, irmão. Porra, gente aí. Lutamos mesmo à noite, lutando. Hoje em dia, já tá entrevistando, a gente tá chegando pra uma guerreira. Mas lutar para a gente esse público maravilhoso aqui, todo mundo, amigo meu, da academia, geral, os fãs também presentes aí, a galera toda que veio hoje à noite, eu só te agradecer a todo mundo aí pela disponibilidade hoje à noite, né, cara? O que eu te falei, meu nemo, meu treinador, todo mundo lá, meu almirante também, que abriu o seu fã pra me treinar. Então, eu só te agradecer a minha filha, Joana, vem cá. Porque a primeira vez eu falei que ia ganhar pra ela hoje, ela tá aqui presente, então, ela é uma menina muito especial. pequeno ainda tá em casa, pequenininho ainda, não consegue vir, mas futuramente vai estar presente também junto ao papai. É isso aí. Pra terminar, mais um cinturão, mais dois, né, queria que você falasse pra gente o que que continua te motivando e aonde você quer chegar, o que que você quer agora? Acho que, cara, a energia dessa galera, né, acho que já tem outro confronto daqui há um mês e meio, né, com Milwaukee lá, com o Jeremy Steve, então, a gente já vai descansar um pouco, cair pra dentro de novo, acho que isso que o motivo, acho que meu pai também hoje presente aqui, não pôde pela primeira vez, né, ficar no meu corno aqui, mas tava ali com ele, ali, ouvindo as dicas, ele tava falando comigo, já me conhece, já sabe como é que é a minha história, só queria ser pai, obrigado. É o Dedé, pela sua organização, fazer esse evento maravilhoso, não só pra mim, mas pra todos os atletas que estão lá na noite. muito bom ver o Johnny, o Malo, o Hernani, lutando aí na mesma noite de novo, cara, é um lugar especial, como diz um amigo nosso, pra pessoas especiais, então, é isso, cara, eu tô agradecendo, a motivação é sempre estar vencendo o Thales, é isso, irmão. É isso aí, senhoras e senhores, campeão da noite, José Aldo Júnior. Valeu! Mais que aí! Obrigado!